Olha, passa a correria do começo do ano, você pensa, resolve comprar o seu imóvel. É exatamente isso que eu trago a partir de agora, aquela oportunidade que você estava esperando. The Gate aqui em Guarulhos. É sonho realizado, é sucesso absoluto, obras em ritmo acelerado. E aqui você vai comprar com excelente localização. Fica na rua do Parque Shopping Maia e bem próximo do Bosque Maia. E aqui em Guarulhos, aqui na região, você tem tudo o que precisa. É o dia a dia, a escola, é o mercado, a farmácia. E o que é melhor, o valor de metro quadrado, muito melhor, muito mais acessível do que você que está procurando apartamento, zona norte de São Paulo, zona leste. Aqui você vai comprar. São três opções de metragem, 66, 74, 81 metros quadrados, dois dormitórios com suíte ou três dormitórios com suíte, com grandes diferenciais. É, aqui tem um amplo terraço e você ainda tem depósito privativo. Uma ou duas vagas cobertas. É uma planta fantástica, realmente obras em ritmo super acelerado, num projeto diferenciado. O lazer, então, é fantástico. Fitness com mais de 300 metros quadrados, piscina coberta, climatizada. Aqui você tem salão de festas de dois andares, esportes, bar e muito mais. Como você vai comprar? Com o plano direto. É isso mesmo, é o seu financiamento sem burocracia e o plano direto revolucionou o mercado imobiliário. É, aqui tem o plano direto que você financia direto com a construtora e com muitas vantagens. Você só precisa trazer o RG, CPF, comprovante de endereço e o seu financiamento está aprovado no ato, com uma entrada super facilitada e o saldo em pequenas parcelas e você ainda pode financiar em 240 meses. Só que não para por aí, tem promoção especial para quem vier e comprar o apartamento. É, comprando o apartamento você ganha a linha branca, cooktop, forno elétrico, máquina de lavar roloça, máquina de lavar roupas e geladeira. Bom, é agora que você vai tomar essa iniciativa, já traga a família, venha conhecer aqui os apartamentos decorados que estão demais. Rua Dona Tecla 668, realização Vegas, JJO e plano direto, o telefone 4968-9300. Não é brincadeira, é sem comprovação de renda, sem burocracia, porque basta trazer... RG, CPF, comprovante de endereço. Quem vem, fecha negócio e realiza um sonho. É The Gate em Guarulhos, vem pra cá. RG, CPF, comprovante de endereço.